Quase 45 bilhões de reais foram investidos nas empresas estatais nos primeiros seis meses do ano. O valor equivale a 42% do orçamento destinado a essas empresas em 2014, que é de 105 bilhões de reais. O orçamento de investimentos das empresas estatais engloba 69 empresas federais, sendo 62 do setor produtivo e 7 do setor financeiro.